E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje nós aprenderemos como compartilhar arquivos na mesma rede de internet local através do Windows 11 Exatamente, digamos que você tem um pequeno escritório com 4 computadores, 3 computadores E aí você queria compartilhar pastas de arquivos para esses computadores na mesma rede, entendeu? Sem precisar o transferir pelo pendrive nem nada, apenas no Windows 11 Então vamos lá, primeira coisa a se fazer é, obviamente como eu acabei de falar Você tem que conectar eles na mesma rede, beleza? Se tiver dois em uma rede e outra, não dá certo, tem que ser na mesma rede Lembrando que muita coisa que eu fizer aqui vai ter que ser feita no outro computador que também vai receber os arquivos, beleza? Porque todos tem que estar compartilhando numa rede, beleza? Primeira coisa, eu vou clicar no explorador de arquivos do Windows E aí é que vai ter a parte de rede Quando eu clico pela primeira vez, ele vai perguntar o seguinte A descoberta de rede está desativada Os computadores e dispositivos da rede não estão visíveis Então, para eu ativar, eu vou clicar em OK Vai aparecer uma mensagenzinha meio amarela aqui Vou clicar nessa mensagenzinha amarela E vou clicar ativar a descoberta de rede e compartilhamento de arquivos Feito isso, vai perguntar o seguinte Ah, você quer tornar visível ou não? É louca assim, ativar, beleza? Então, feito isso, já consigo enxergar aqui o computador Mas não necessariamente é o computador de outra pessoa, entendeu? Então, se eu clicar aqui, ele vai até pedir a senha Coisa nada a ver, entendeu? Então, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá Próximo passo é Você ir no botão do Windows Digitar a palavra rede da pesquisa E clicar em exibir conexões de rede Feito isso aqui, ó Eu vou botar um passo aqui Que é a rede internet Que na verdade é isso aqui que eu quero, beleza? Central de rede e compartilhamento Então, clicando aqui Eu vou fazer o seguinte No canto esquerdo vai ter Alterar as configurações de compartilhamento avançadas E aí, ó Aqui em particular, vou mostrar aqui a opção E vai ter ativar a descoberta da rede E ativar a configuração automática De dispositivos conectados à rede Tem que ser marcada Mas porém aqui, ó Compartilhamento de arquivos e impressoras Eu vou clicar também em ativar compartilhamento de arquivo e impressora, beleza? Feito isso, eu vou descer aqui E onde tem aqui, ó Ativar, descoberta, ativar compartilhamento E tem todas as redes Aqui vai ter escolha, opções de streaming e mídia E aqui vai ter, ó Ativar streaming e mídia Vou clicar nela pra poder ativar E aqui onde tem o nome rede local Eu vou colocar todas as redes, beleza? Agora sim Vou clicar em OK Vou clicar em ativar compartilhamento de arquivo e impressora Aqui tem convidar em público, não sei o que Aí tem todas as redes Pronto, tá aqui, ó Todas as redes E aqui onde tem usar criptografia de 122 bits Você vai deixar Porém, tem compartilhamento protegido por senha Você vai colocar aqui, ó Desativar compartilhamento protegido por senha Porque aí se não Toda vez que você quiser compartilhar um arquivo Ou acessar alguma rede Você vai ter que digitar uma senha Então não queremos isso Queremos que seja rápido e fácil E olha só Agora sim Esse computador aqui que é outro meu Ele tá pedindo a senha Então Eu vou ter que fazer a mesma coisa No outro computador, beleza? Ou seja, no computador que eu quero compartilhar meus arquivos Ou acessar os arquivos Ele tem que fazer os mesmos passos, beleza? Isso pra cada computador da mesma rede Então Após eu fazer isso em todos Agora sim Eu vou clicar aqui nesse computador E olha só Agora sim eu consigo acessar Agora pergunta Aqui no meu computador Eu não estou conseguindo enxergar os outros computadores aqui Eu fiz tudo o que você falou Porém Eu não estou enxergando os computadores na minha mesma rede Galera É o seguinte Primeira coisa Lembrando que é aconselhado que todos estejam Com o mesmo sistema operacional Ou seja No meu caso aqui é o Windows 11 Tem que ser o Windows 11 também Ou pelo menos todos serem Windows 10 E aí mesmo assim Se não aparecer Você vai ter que digitar a palavra serviços Aqui ó Na pesquisa do Windows Clicar na ferramenta de serviços E aqui você vai pesquisar uma ferramenta chamada Publicação de recursos De alguma coisa, beleza? Vamos clicar com o botão direito em cima E vamos escolher aqui a opção de Tipo de inicialização Onde tem manual Eu vou marcar automático, beleza? Dessa forma aqui Então vou clicar em aplicar Clicar em ok E pronto Agora tem que estar ativado, beleza? E agora sim Se tiver desativado Eu vou clicar em iniciar Se tiver já iniciado Tu quer reiniciar, beleza? Pronto Agora sim Agora sim É para poder aparecer os computadores Agora pergunta Drac Mas para que isso, galera? Às vezes o computador Ele não consegue reconhecer Por questão de segurança Então tem que fazer isso aqui E outra Por mais que você faça isso Infelizmente no Windows Possa ser que amanhã A sua rede não esteja mostrando mais Aí tem que fazer esse processo aqui De colocar lá em serviços Publicação de recursos De alguma coisa E clicar em reiniciar Ou iniciar, beleza? Então agora sim Você vai fazer o que? Para eu escolher qual pasta Eu vou compartilhar com a pessoa Eu vou escolher qual é a pasta Já escolhi aqui Vou clicar com o botão direito Em cima dela E vou clicar em propriedades Aí vou clicar aqui Na parte de compartilhamento E vamos lá Vamos clicar primeiramente Em compartilhar Clicando em compartilhar Você vai clicar aqui Nessa setinha De pesquisa E vai escolher a opção todos E vai colocar em adicionar Depois vai ter o nome Leitura Se você quer que as pessoas Tenham acesso a essa pasta Apenas para acessar os arquivos E ler Mas não poder alterar Você deixa em leitura Porém se você quiser Que eles possam apagar Possam alterar Então você vai clicar aqui Em leitura Vai colocar leitura E gravação, beleza? E eu vou clicar lá embaixo Em compartilhar E agora Vou clicar em pronto Só que não acabou ainda Bem aqui onde tem Compartilhamento avançado Galera Eu vou clicar também Onde tem Compartilhar pasta Eu vou marcar Aqui tem o nome Que eu poderia até alterar O nome da pasta Para os outros terem acesso Mas vou clicar mesmo Em permissões E aqui Mesma coisa Se eu quero que eles Tenham acesso Para alterar E até apagar os arquivos Então vou marcar As duas opções aqui Controle total Beleza? Então agora sim Cliquei em ok Ok Cliquei em fechar E agora sim A pessoa vai ter acesso Aquela pasta Inclusive se eu mesmo Aqui for fazer o teste E eu vou clicar na rede E acessar o meu próprio computador Galera Vai mostrar aqui Que a pessoa vai ter acesso A pasta objetos Que foi a mesma pasta Que eu acabei de compartilhar Então galera É assim que você Compartilha a pasta Com as pessoas Numa mesma rede Beleza? Em computadores diferentes Lembrando O que eu fiz em um computador Tem que ser feito Nos outros também Ok? Então tá aí Agora pergunta Só para encerrar Ah Drac Mas e se Por aqui Como eu falei Se no dia seguinte Eu vou querer acessar os arquivos Clicar em compartilhar E aí Não estou vendo aqui Na lista de computadores O computador que ontem Estava funcionando Então Como eu falei Você vai ter que ir de novo Em serviços Clicar naquele serviço De publicação De recursos E alguma coisa E clicar em reiniciar Que ele vai aparecer Beleza? No caso Isso no computador Que não está aparecendo Então tá aí pessoal Qualquer dúvida Mande nos comentários Se gostou desse vídeo Quem gostou Aqui embaixo E obviamente Para acompanhar mais dicas Como esta É só se inscrever No canal Drac Tutoriais Então beijo você No próximo vídeo Até a próxima E falou Você que gostou Desse vídeo Lembre-se Que tem vários Outros vídeos Semelhantes Como estes dois No canto direito Então Para você ficar Antenado No mundo da tecnologia É só se inscrever No canal Drac Tutoriais Beijo você Na próxima E até mais